Mais sirene, por favor, porque no Copecã, em São Cristóvão, a situação foi complicada. Familiares de presos se revoltaram por causa da suspensão das visitas. A unidade prisional foi depredada. Quem acompanhou a situação foi o repórter Cláudio Rocha. Vamos ver a reportagem. Durante o final de semana, o clima foi tenso no presídio Carvalho Neto, em São Cristóvão. Vários policiais militares ocuparam a área interna para evitar uma possível rebelião entre os detentos dos pavilhões 1 e 2. O helicóptero da PM também sobrevoou a área. Quando souberam de que não haveria visitas íntimas, as mulheres dos detentos ficaram revoltadas. Após todo o tumulto, servidores da Corregedoria do Sistema Prisional, escoltados por policiais do batalhão de choque, tiraram fotos de todo o estrago. Esse agente penitenciário tentava convencer as mulheres a deixarem o local. Vão para a casa de vocês e, a partir de segunda, vocês começam a visitar seus parentes. E, com fé em Deus, mais uma vez, no próximo sábado haverá visita normal. E olha, os presos também divulgaram a áudio ameaçando o apresentador do Cidade Alerta Sergipe, e o meu amigo Gilmar Carvalho. Olha as ameaças pesadas que eles fizeram. E aí, Gilmar Carvalho, o seguinte é isso que eu quero passar para você. Escute bem, entendeu? Esse agente aí deu uma ideia fora aí sobre as mulheres dos presos que se encontram no presídio de Soxtop, entendeu? Agora esse bicho está dando ideia fora, dizendo que está fazendo sexo coletivo, dizendo que nossa família não é vagabunda não, entendeu? Porque ele não olha a mulher dele quando ele sai para trabalhar. Mande ele. Presta bem atenção, quem não vai procurar saber onde é que ele mora. Mas não é que a cara se desiste, a gente já não está. E aqui tem muitos pais de família, aqui tem muitos pais de família, tá ligado ou não? E muita mulher de respeito, tá ligado ou não? E você tá indo pelos outros aí dando ideia fora na imprensa, tá ligado ou não? E você se liga nas ideias que você anda dando, viu, comédia? Demorando as soluções desse pra não... O bagulho vai ficar doido, o bagulho não vai ficar doido ou não vai, meus irmãos? Demorou, é doido, demorou! Pai, esse bicho fica vacilado aí, comédia a gente. Ele presta atenção no que eles falam, entendeu? Sem liga não o que você tá falando. Porque a família é sagrada, meu irmão. Você quer atribular, você quer atribular a gente, tá ligado, tá ligado ou não? Eu quero dizer uma coisa, nós do Sistema Atalaia de Comunicação, nós apoiamos quem é trabalhador. Esses são os verdadeiros pais de família, que se levantam, que saem de casa em busca do seu pão com dignidade, com honestidade. Gilmar Carvalho, a gente tá aqui pra lhe apoiar sempre, meu amigo. Porque nós somos um grupo, a TV Atalaia é um grupo e nós estamos aqui para informar. A verdade tem que ser dita, doa a quem doer. A verdade tem que ser dita, doa a quem doer.